Belém dos Grandes Carnavais, você pediu e nós voltamos agora na sessão bônus dessa edição Wanderlei Explosão, canta mais um que o povo tá pedindo, o que você preparou pra gente? Uma reedição do Samba de Pirata na Batucada, que foi em 2013, Samba de Piratas, Samba de Rito Medeiros e Wanderlei Explosão. Mete ficha? Os olhos da noite não é possível. Vamos nessa. Alô, piratas! Vambora, 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 vambora! O show vai começar, vamos viajar, nos olhos da noite vem. Vem me beijar, que noite linda pra gente se amar. É na aldeia, em maré alta, tem lua cheia na ribalta. Noites, noites do Pierrot apaixonado, dos mascarados, das cinderelas. Por issoになar, não é possível. Noites do Pierrot apaixonado, dos carnaval, dos carnaval, do carnaval. Um cenário de luz No santuário em versos Canções da lua na saideira Vou de barimba agora vem Vem minha lua clara Clareia, ilumina E traz mensagem de paz Tão clara que faz A gente se amar os piratas Os piratas O céu é a mão de você Fez de uma noite Um dia pra não me esquecer Me abraça, me beija Diz aí Vem meu amor Vou embora com piratas Seja lá pra onde Diz de novo Nossa senhora Vem meu amor Vou embora com piratas Seja lá Ah, mas o show O show vai começar Vamos viajar Nos olhos da noite Vem Vem me beijar Que noite linda pra gente se amar É na aldeia É na aldeia Em maré alta Tem lua cheia Na ribalta É na aldeia Em maré alta Tem lua cheia Na ribalta Noite Noite do Pierrot Assim Lua da noite que seduz Vem me rir Em tantas emoções Um cenário de luz No santuário Em versos Canções ao luar Na saideira Vou de marimba Agora vem Da minha lua cheia Areia Areia Ilumina Vambora E traz Tão clara que faz A gente ser No piratas O pi E o samba O samba é Conte você Vem De uma noite Um dia pra não esquecer Me abraça Me beija Vem Meu amor Vem embora Com piratas Seja lá pra onde Diz de novo Me abraça Me beija Nossa senhora Vem Meu amor Vem embora Com piratas Seja lá pra onde Há mais O show Valeu Vanderlei Explosão Muito obrigado Belém dos grandes carnavais Com certeza Precisou Chamou A gente tá aí Bate palma aí Galera Valeu